Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, os nossos trabalhos nesse domingo, trazendo novidades sobre a troca de Gary Payton e também sobre Patrick Beverley no Golden State Warriors. Seguinte, começando com o Gary Payton. Adrian Jinarovski soltou agora há pouco em seu Twitter a informação de que a troca de Gary Payton para o Golden State Warriors está marcada para ser concluída hoje. Apesar de todos os problemas com o exame médico do Gary Payton, com a possível conduta de má fé do Portland para com o Golden State durante a troca, apesar de tudo isso, a troca deve sim ser concluída e Gary Payton deve ficar mesmo no Golden State Warriors, assim como o Weisman deve ficar no Pistons, o Sadik Bey também no Atlanta Hawks e o Kevin Knox no Portland Trail Blazers. Todos os ativos envolvidos nessa troca devem ser mantidos onde estão. Então, segundo informações de Adrian Jinarovski, a troca irá sim acontecer. Porém, porém, segundo informações do próprio Uji, o Golden State não vai desistir da investigação. Segundo o jornalista, o Warriors ficará em cima da NBA para que o Portland seja investigado e caso seja comprovado que a franquia sabia da lesão do Gary Payton, o que muito provavelmente vai ser comprovado, o Golden State vai exigir que o Blazer seja punido, seja perdendo escolha de draft, seja pagando uma multa. Então, a informação do Jinarovski é essa. A troca do Gary Payton, apesar de todas as polêmicas, apesar de todos os obstáculos, será concluída ainda nesse domingo. Falando agora sobre o Patrick Beverly, o próprio Uji Narovski publicou também uma informação agora há pouco dizendo que caso o Golden State avalie e veja que o Gary Payton não terá condições de jogar nos playoffs, Patrick Beverly deve ser escolhido para substituir o jogador. Patrick Beverly acabou sendo dispensado pelo Orlando Magic hoje, inclusive na tarde desse domingo ele foi. Dispensado pelo Orlando Magic, ele está disponível no mercado de buyout e segundo informações do Uji Narovski, caso o Golden State veja que o Gary Payton não terá a mínima condição de jogo para a pós-temporada, pensando lá em junho, em julho, Patrick Beverly será o escolhido para substituir o Gary Payton. Tem que ver se nenhum time vai atravessar essa negociação, mas o plano do Golden State seria esse. Se o Gary Payton não tiver condições de jogo, Beverly será contratado, muito provavelmente, pelo mínimo de veterano. Deixa eu aproveitar aqui o vídeo já para passar mais uma informação. Essa não estava prevista, mas eu vou passar nesse vídeo aqui. O Danny Green, meus amigos, foi dispensado pelo Houston Rockets nesse domingo, mas já tem um novo time. O Shem Sharana soltou a informação que o Danny Green assinou um contrato de um ano com o Cleveland Cavaliers. O contrato do Danny Green será de 2 milhões de dólares até o final de 2023. Dando a minha opinião, eu acho que é uma boa aquisição. É um veterano, o cara já foi três vezes campeão. O cara sabe do riscado. Então, mesmo ele estando na idade mais avançada, acho que é uma boa aposta para o Cleveland. É um cara que vai trazer experiência para o vestiário. E aproveitando para dar minha opinião também sobre o interesse do Golden State no Patrick Beverly, acho que é uma boa opção. É um jogador bem aguerrido, é um jogador que tem muito coração, sabe defender, apesar de eu achar que muita gente supervaloriza a defesa do Patrick Beverly, mas ele é um bom defensor e é um cara que tem uma certa liderança. Acho que o estilo dele, ao lado do German Green, pode dar uma, como eu posso dizer, uma aquecida em um jogo de playoff. Então, eu gosto da ideia, tá? Gary Payton é infinitamente melhor do que o Beverly, sem dúvida nenhuma. Mas, se o Gary Payton não tiver condições de jogar, o Patrick Beverly, para mim, seria uma boa opção. Então, é isso, meus amigos. Essas são as informações que eu queria passar para vocês nessa reta final de domingão. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. O Warriors acertou em manter a troca ou deveria ter voltado atrás? E Patrick Beverly, boa opção para substituir o Payton, caso ele não tenha condições de jogar? Comenta aqui que eu quero saber. Comente também sobre a negociação do Danny Green. Você acha que o Danny Green foi uma boa para o Cleveland? Comenta aqui que eu também quero saber. Agradeço muito a você por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.